Vai! Vai! Um, dois, três, 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 quatro, seis, quatro, seis, sete! Uh! Vai na boca, não é, eu tá enriquecido? Vai! Vai na boca! Vai, Mi! Traz aí pra mim, é o mal. Ela perdeu? Tô chegando, não tá? Tô chegando, não tá? Tô chegando. Tô chegando! Tô chegando. Tchau, tchau.